Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem, espero que vocês estejam bem, porque o nosso Deus até aqui nos sustentou e continua nos sustentando, né? Estamos sempre firmes olhando para Ele, não podemos olhar para o homem. A Bíblia diz que maldito homem que confia no homem, vamos confiar no Senhor, tá bom? Ele tá cuidando da sua família, ele tá cuidando da sua vida, de tudo que você quer, ele tem pra nos dar. É só acreditar, tá bom? Hoje eu quero fazer com vocês, fazer não, já está feito. Olha, minha cozinha não está pronta para mim fazer as coisinhas que eu quero fazer para vocês. Mas olha, gente, eu fiz aqui uma pamonha de micro-ondas, eu usei essa vasilhinha, é para uma pessoa, ou estou fazendo muita coisa assim para uma pessoa, você dobra, né? E pode fazer para mais pessoas. Eu peguei duas espigas de milho, bati no liquidificador, essa daqui eu pus adoçante, você coloca o que você quiser, tá bom? Então, açúcar, leite, coco, a minha mais simples que pode existir. Eu só bati as duas espigas de milho, duas espigas pequenas. Fiz cural e fiz essa pamonha. Eu vou comer o tanto que eu quiser. Eu ponho ela num tapoerzinho, tampo, se eu quiser esquentar ela, eu esquento, tá bom? É uma delícia, gente, eu deixei assim, meia grossinha, que eu gosto da pamonha grossa, sabe? Tem gente que gosta de coar e eu não coei, não. Olha, pode ver que foi feito aqui mesmo, ó. Aí eu deixei no micro-ondas por quatro minutos, tá? Quatro minutos eu deixei no micro-ondas. Eu bati duas espigas de milho, mais ou menos com um copo de água, tá bom? Então, depende do milho. Se o milho for grandão, não precisa. É, você pega bastante suco dele. Se você quiser colocar leite no lugar, você põe, tá? Eu coloquei água. A água adoçante ao meu gosto é uma pitadinha de sal. Se você quiser colocar uma colher de manteiga, você pode pôr. O meu aqui não tem isso. O meu é duas espigas de milho, bati com um copo de água, tá bom? Depois ficou aquele creme bem grossinho e eu coloquei nessas forminhas por quatro minutos no micro-ondas. Eu vou tirar pra vocês verem. Ó, olha. Tá bom, gente? Eu vou tirar daqui, porque aí eu congelo, eu vou comendo... Essa é uma quebrou. Não tem problema nenhum. Ó. Um das vezes que é difícil, porque eu não o dei. É bom passar uma manteiguinha, uma coisa, sabe? Ó, deixa eu virar elas assim. Que elas já estão... Tirar essa daqui, por aqui. Tá? Deixa eu tirar essa. Se não quebrar, né? Eu não queria que quebrasse. Mas saiu. E... Por aqui, esse pedacinho. Pro prato não ficar feio, né? Deixa eu tirar daqui. Ó. Tá vendo, gente? A minha pamonhinha. Eu faço coisinhas bem práticas, sabe? Pra vocês. Que eu quero que vocês façam, tá? Ó. Vou tirar daqui. Olha só. Você vai receber uma visita. Você já bate dois milho. Agora aqui você põe o que você quiser. O meu, eu não coloquei nada, tá, gente? Só a água e o adoçante. Que eu quis pôr adoçante. Mas você põe açúcar. Se você não tem problema... Eu não tenho problema com o diabetes. Mas é por causa que eu acostumei. Ó. Olha aqui. Só deixei essa porque quebrou. Gente... Aqui tá a minha... A minha pamonha de micro-ondas. Tá bom? Um beijo no coração. Esquece de deixar o joinha pra mim, não. Tá bom? Deixa o seu like, gente. Pra me ajudar. Obrigada a cada um. Que Deus abençoe cada um de vocês que estiverem vendo esse vídeo. Beijo no coração. Até a próxima receita. Se assim o Senhor nos permitir. Tá? Qualquer dúvida, põe no comentário que eu passo pra vocês. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe cada criança, cada pessoa da sua casa. Tá bom? Obrigado.